E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês porque eu só utilizo o óleo motor pro motor da minha motocicleta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Motas. Um canal pra você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa o ano de fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você tá no canal certo. Aqui você vai encontrar dicas de mecânicas, pilotagem defensiva, dicas de viagem, reviews de produtos e acessórios pra você e pra sua moto, além de ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do motociclismo. Então se você já se interessa pelo tema, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho pra receber notificação, já que toda vez que vier vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar em primeira mão. E claro, deixa o seu comentário, já que o comentário de vocês é o termômetro do canal. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Quando se trata de manutenção preventiva, nós motociclistas temos que ser extremamente exigentes com o tipo de produto que a gente coloca pra dentro do motor da nossa motocicleta. Principalmente porque o motor da motocicleta, ele é o coração, ele é a força motriz da sua motocicleta. Então você não pode colocar qualquer tipo de óleo, qualquer viscosidade de óleo, qualquer marca de óleo pro motor da sua motocicleta. E quando se trata de óleo lubrificante pra motocicleta, eu só utilizo óleo mineral motu. Tá aqui pessoal, óleo mineral. Seria muito simples eu falar pra vocês que o óleo motu é melhor falar sobre vários adjetivos positivos pra esse óleo. Mas a questão não é somente isso, você falar que o produto é bom. Você tem que utilizar um determinado produto que atenda as características da sua motocicleta. Não é porque eu utilizo o motor, é que você também deve utilizar o motor. Não é porque o motor é bom pra minha motocicleta, ele vai ser bom pra sua motocicleta. Isso é importante deixar bem claro. Eu utilizo porque ele tem uma aplicação melhor na minha motocicleta do que outro tipo de óleo. Inclusive, ele tem uma aplicação melhor até do que o óleo recomendado pelo fabricante da minha motocicleta. Não é porque eu tô falando desse óleo aqui, que ele é bom pra mim, ele vai ser bom pra você. Você precisa entender que cada motocicleta possui uma mecânica, uma característica, uma tecnologia diferente da outra. E não é qualquer tipo de óleo que você deve aplicar na sua motocicleta. Muito menos esse, porque se esse óleo aqui não tiver aplicabilidade pra sua motocicleta, ao invés de você achar que tá colocando coisas boas pra dentro do motor da sua motocicleta, você pode estar fazendo o inverso, você pode estar envenenando o motor da sua motocicleta. Então antes disso, você precisa conhecer essas particularidades, esses detalhes que é muito importante pro motor da sua motocicleta. Além disso, com o passar dos anos, a tecnologia mecânica, ela vai se tornando obsoleta. Uma tecnologia mecânica hoje é diferente da tecnologia mecânica de um ano atrás, de cinco anos atrás, de dez anos atrás. Isso porque existe uma evolução, não somente das montadoras, mas também dos fabricantes de produtos de lubrificação, como óleos lubrificantes e seus derivados. E é muito simples você entender o que eu quero colocar aqui. Se você comparar uma motocicleta de mesma marca e mesmo modelo de hoje com uma outra de mesma marca e modelo, fabricado há dez anos atrás, você vai perceber que existe uma evolução tecnológica nítida. Eu não falo de uma evolução estética, isso é natural. Eu falo de uma evolução da tecnologia daquela mecânica, seja do óleo, seja da mecânica em si e dos componentes que estão ali dentro do motor. Então vamos dar um exemplo real pra mim. A minha motocicleta, ela é uma 2007 barra 2008. O óleo recomendado pelo fabricante é um Yamalube 20W50. Só que o meu motor é um motor antigo, é um motor cansado. É um motor que já pegou muita estrada. É um motor que já rodou bastante. Então quando eu aplico o óleo recomendado pelo fabricante da minha motocicleta, eu sinto uma diferença. Mas por que você tá falando de Yamalube e Motu? É simples. O Yamalube é o óleo recomendado pelo fabricante. Então eu tô comparando esse aqui com relação ao óleo recomendado pelo fabricante. Mas eu já utilizei diversos tipos de óleo com essa mesma viscosidade. 20W50, Motu, Castrol, Ipiranga, Lubrat, entre outros óleos que eu também já utilizei. E eu senti minha motocicleta com evolução, mecanicamente falando, melhor quando eu utilizei esse óleo aqui. Isso não quer dizer que esse óleo aqui seja superior ao recomendado pelo fabricante. Agora, pro que se propõe esse óleo na minha concepção, na minha motocicleta, ele é melhor. Ele atende melhor as minhas necessidades. Ele supre as características que o óleo recomendado pelo fabricante não supre na minha motocicleta. Volto a dizer pessoal, isso não quer dizer que esse óleo aqui, ele seja melhor pra você. Cada motocicleta exige um tipo específico de óleo. Se você não sabe qual é o tipo de óleo recomendado na sua motocicleta, é simples. É só você olhar no manual da sua motocicleta. Se você não sabe qual é o manual da sua motocicleta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, uma tabela com diversos tipos de óleo pra diversas marcas de motocicleta. E aí você vai provavelmente encontrar a sua lá. Além de eu considerar o Motu um óleo melhor pra minha motocicleta, você também tem que considerar outros pontos importantes quando você for comprar o seu óleo lubrificante. Você precisa entender que um óleo 20W50 é diferente de um óleo 15W30. Você não pode pegar um óleo de viscosidade diferente recomendado pra sua motocicleta e aplicar ele na sua motocicleta achando que vai ter o mesmo resultado. Ao contrário, produtos diferentes, resultados diferentes. Outra coisa também que você precisa entender é que um óleo mineral é diferente de um óleo sintético, que também é diferente de um óleo semissintético. E você sabe qual é a diferença de um óleo sintético, semissintético e mineral? Na descrição também tem um vídeo que eu falo sobre isso. Corre lá e assiste que você vai saber bem qual é a diferença de um óleo mineral, sintético e semissintético. Uma coisa que eu senti diferença quando eu resolvi mudar de óleo lubrificante pra minha motocicleta foi o seguinte. Apesar de o óleo recomendado pelo fabricante, que é o Yamalube, pra minha motocicleta e o óleo Motu, ele possui as mesmas características. Se você ler especificações de um e de outro, vai ver que eles possuem as mesmas características. Quando você compara ele, um óleo com outro óleo, você vai perceber que a viscosidade, a ação de lubrificação de um é superior à outra. E outra coisa também que eu levei em consideração pra migrar de um óleo pro outro, é que segundo o fabricante, ele recomenda que eu faça a troca de óleo a cada 5 mil quilômetros. E duas coisas foram cruciais pra melhorar o problema de desempenho da minha moto com relação à lubrificação, que eu recomendo aqui pra vocês e é um aviso muito sério. Motocicletas que a recomendação é a partir de 5 mil quilômetros, pessoal, nunca façam isso. Nunca façam isso. Eu não utilizo óleo recomendado pelo fabricante, primeiro. E segundo, eu não troco mais o óleo da minha motocicleta com 5 mil de jeito nenhum. O óleo recomendado pela Motul, ele recomenda que você troque a partir de 3 mil ou mais. No passado, eu trocava o óleo com 5. Não recomendo que vocês façam isso de jeito nenhum. Em tese, o problema da minha motocicleta foi melhorado quando eu resolvi trocar de óleo e reduzir o tempo da troca de óleo. Aqui ele recomenda a partir de 3 mil. E o que eu faço? Troco a partir de 2 mil e 500. A partir de 2 mil e 500, eu tô trocando o óleo da minha motocicleta. Mas aí você pode estar falando, poxa Edu, se ele recomenda que você troque a partir de 3 mil e você tá trocando com 2 mil e 500, você tá jogando o dinheiro fora. Não, não estou jogando o dinheiro fora, pessoal, porque eu tô fazendo sempre a manutenção preventiva. Então, quando o óleo indica que eu troque a partir de 3 mil e eu troque com 2 mil e 500, eu estou tomando uma ação preventiva pra proteção do meu motor. E é por essas e outras que eu só utilizo óleo lubrificante Motul na minha motocicleta. Mas é um óleo que eu utilizo, é um óleo que eu confio, é um óleo que eu recomendo pra quem tem motocicletas com as características da minha. Eu não vou mandar você botar um óleo mineral no motocicleta, você vai estragar o seu motor. Eu não vou mandar você botar um óleo sintético no motor que utiliza óleo mineral, você vai estragar o seu motor. Qual o tempo recomendado pra você fazer a troca de óleo de sua motocicleta? Quantos anos tem de uso a sua motocicleta? Vale a pena você migrar de um óleo pro outro sem antes saber as especificações corretas? São essas e outras perguntas que eu me fiz na época, que você também tem que se fazer e você também tem que analisar e botar na ponta do lápis e comparar um com o outro antes de colocar qualquer tipo de óleo na sua motocicleta. Lembra pessoal, se você colocar um produto ruim, um produto errado, um produto que não vale a pena na sua motocicleta, quem vai sofrer o prejuízo é você, não sou eu. Se eu falo pra você que esse óleo aqui é um óleo bom e você pega e escuta o que eu tô falando, bota na sua motocicleta e esse óleo não serve pra você, o motor que vai estragar é o seu, não é o meu. Por isso você tem que ter responsabilidade com o que você coloca dentro do seu motor. Eu jamais vou falar aqui pra você colocar um óleo no seu motor se esse óleo não serve pro seu motor. E como é que eu sei que esse óleo não serve pro seu motor? Literalmente eu não sei. Quem tem que saber é você que é um motociclista. Você tem que entrar na informação, você tem que procurar relatos de pessoas que possuem motocicleta do tipo da sua, do modelo da fabricação. E aí você vai procurar pessoas que utilizam esse óleo na motocicleta. Saber se realmente esse óleo serve pra você. Bom pessoal, esse foi um vídeo pra falar porque eu só utilizo óleo mineral pro motor da minha motocicleta. Espero que tenha sido bem esclarecedor pra vocês, que possam ajudar você a ter uma noção melhor da sua próxima troca de óleo ou saber um pouco mais das questões sobre óleo lubrificante. Se você gostou do vídeo, considera esse conteúdo importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e deixe seu comentário. Como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Esse vídeo foi feito em função de um comentário de um inscrito aqui do canal. Bacana? E outra coisa pessoal, já tá no ar o blog do Brasil em Duas Rodas. O link é www.brasil2rodas.com www.brasil2rodas.com Lá você vai encontrar o guia completo de cuidados indispensáveis pra sua motocicleta. Então o link vai estar aqui na descrição, corre lá, acessa o site, tá muito bacana. E eu tô sempre colocando coisas novas lá pra vocês, tá certo pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho